Ah, se eu pudesse Eu deixaria nesse mundo de tristeza Um pouco mais de alegria Pedirei adeus, meu pai Ou com o Iemanjá Um pouco mais de força pra gente acabar Com a miséria do povo mutilado na Angola Tem guerra no Zaire Meu Deus, e agora? Eu não queria chorar Mas como eu posso me conter Se não me agrada o que vi na TV Oh, meu Deus, como andei errado A rotina do mundo é guerra pra todo lado São bobas nucleares destruindo a natureza Amazônia ferida e o Nordeste na pobreza Deus nosso pai, olha aí por nós Ajuda em nosso progresso a fim de subir até vós Salve o povo de Ua, o povo da favela A África do Sul e o povo de Nelson Mandela Eu sei que vai ser bom Eu sei que vai ser bom Eu sei o que acreditar Eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Oh, meu Deus, quando vão notar Que está na hora de parar para pensar Os manos tem que ser esperto Abrir um pouco mais a mente Fazer a paz onde estiver boca quente Tente ir te fazendo uma verdadeira merda Passando o povo do movimento sem terra A gente morre na rua De bala perdida O povo já está cansado dessa droga, dessa vida Oh, meu Deus, tenha dó de mim Não deixe eu ser orgulhoso e tão errado assim Compartilhar é o certo, é a solução De aliviar um pouco mais o sofrimento de outros irmãos Eu não quero ver os manos sempre muito louco E só lembrar do Senhor quando estiver no sufoco Eu quero ver os manos destruindo as famílias Não quero mais nenhuma treta de mãe e filha Não, 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 não Eu sei que vai ser bom, eu tenho que acreditar Sei que ainda vai ser bom, eu sei que vai ser bom Eu sei, eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar Gente morre todo dia, nas grandes cidades e na periferia A violência é grande, o desemprego é maior A morte é muita, a segurança é menor Eu acredito no homem, mas eu peço a Deus Perdoe a burrice de alguns filhos teus Perdoe aqueles que não vos conhecem Põe no coração do homem a seguir as suas preces Ó Deus, nos faça ter esperança Dê ao órfão o pai, o guia a criança O mundo inteiro acreditando no amor Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Eu sei que vai ser bom, eu tenho que acreditar Sei que ainda vai ser bom, eu tenho que acreditar Sei que ainda vai ser bom Milhares de famílias estão destruídas Tem milhares de crianças desaparecidas Tem o velho idoso pedindo socorro Tem gente passando fome aqui no morro Tem gente sem teto, tem gente sem terra Tem gente afim de esmola, tem país em guerra Tem criança na prostituição infantil Tem muita miséria no nosso Brasil Deus, nosso pai, olhai por nós Ajudai nosso progresso a fim de subir até vós Salve o povo de rua, o povo da favela A África do Sul e o povo de Nelson Mandela Eu sei que vai ser bom Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei acreditar, sei que ainda vai ser bom Eu sei que vai ser bom Oh, 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 oh Eu sei que ainda vai ser bom Você vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Você vai ser bom Eu sei que ainda 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 vai ser bom